Eu só toco a música que hoje sou em casa, que eu adoro. Portanto, há muita música que eu sei que nunca irei tocar, porque não está no nível em que eu tenho conhecimento para fazer. A mesma coisa acontece com a improvisação. Eu improviso todos os dias em casa sobre standards, do cancioneiro americano, a minha escola de improvisação vem daí, e depois com muita teoria aplicada dos conceitos de hand bass, com que eu estudei com o Greg Osby, ou também de música do século XX do lado europeu. Ou seja, toda a música que vá beber um pouco desses dois mundos, acaba por ou aparecer nas improvisações, ou aparecer nas composições escritas. Muito em breve, começará a aparecer no meu programa Hackman 9, por exemplo, que é um dos competitores que eu mais adoro. Porque o acordeão é só um instrumento, não é? É só um veículo para que o som seja criado. Então eu uso o acordeão exatamente para isso, como uma ferramenta do programa que eu gostaria, enquanto público, que me trouxessem. E até agora, tanto na música improvisada como na música erudita, essa tem sido a premissa que eu tenho tentado guiar-me. O projeto com os matos nasceu... em Amsterdão e foi por iniciativa do MAT. Eles é que tiveram a ideia de juntar os saxofones à guitarra portuguesa. E eles conheciam-me já porque eu tinha feito alguns projetos com o Malta do Conservatório de Amsterdão. Eles já conheciam, gostavam da sonoridade e queriam fazer um projeto comigo. E pronto, um dia o Pedro veio até comigo e disse-me, pá, gostava mesmo de fazer um projeto com guitarra portuguesa no teu estilo, com estilo mais de Coimbra, uma cena mais própria. E juntar isso à música de câmera. O que é que tu achas? E eu disse logo, claro que sim. São duas paixões que eu tenho, são duas trabalhos de certa forma que ocupam praticamente 100% do meu tempo. Ou estou a fazer investigação científica, ou estou a compor ou a estudar música. E de certa forma, uso tanto uma como a outra como uma escapatória da outra. É quase como se fossem a luz e a sombra. E são as duas muito importantes para mim. É sempre bom ver caras que reconheço. Sempre quis tocar nesse festival. Desde pequeno que fui a este festival, acho que quase todos os anos. E obviamente mesmo sem ser do festival, é sempre um prazer voltar a casa. É sempre um prazer ver a família e poder tocar. E mostrar um bocadinho daquilo que eu andei a trabalhar nas últimas décadas. Apesar de sermos quatro portugueses, conhecemos e começamos a tocar juntos na Holanda. A Mafalda e o Daniel já estavam a estudar em Amsterdão. Estavam a fazer a licenciatura. E entretanto, eu e o Pedro começamos a fazer, eu de Erasmus Exchange, e o Pedro primeiro ano no estado em Tilburg, no sul do país. E o Pedro pensou, bem, existem quatro portugueses na Holanda. Todos mais ou menos da mesma geração. Por que não fazer um quarteto de saxofones e concorrer ao Prémio de Jovens Músicos? E nós queríamos um nome que tivesse um significado nas duas línguas que usámos diariamente, que é o português e o holandês. Ou neste caso, não tanto o holandês, mas a língua do país que nos acolhe. E queríamos uma palavra que fosse fácil de dizer e que ficasse no ouvido. E depois de muita procura, encontramos esta palavra mat, que em holandês tem dois significados. Pode ser companheiro e mat significa também compasso, ou seja, compasso musical. Por isso, é uma palavra que tem esta conotação de companheirismo, que é aquilo que partilhamos entre os quatro. Nós começámos com a ideia de querer fazer um projeto de fado. Por já tínhamos observado outros grupos a fazer projetos com música tradicional, nomeadamente da Argentina, bastante comum. E pensámos que isso seria algo que nós gostávamos de fazer, mas como é que podemos fazer isso de forma mais pessoal? E a resposta foi super óbvia, que foi o fado. E nessa altura, quando nós pensámos neste projeto, que foi na realidade há quase dois anos, lembrámos-nos do António. E portanto é um processo muito interessante. E imagino que para o António também o lançámos para a Zona Desconforto. Mas isso, finalmente, eu acho que artisticamente é muito mais enriquecedor. Assim, o Prémio Jovens Músicos foi importante, porque foi por causa do Prémio Jovens Músicos que nós nos juntámos. Foi para participar do Prémio Jovens Músicos. No final, acabámos por ganhar isso. Foi muito bom, porque temos a oportunidade de tocar em vários sítios. E é sempre muito gratificante quando ganhamos concursos, porque é o reconhecimento do que o trabalho está a ser bem feito. Penso que se não tivéssemos continuado a fazer o trabalho que estamos vindo a fazer, o Prémio não nos teria dado nada. Aplausos 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 Aplausos